Muita atividade aqui, ô, Rami, o YouTube tá passando em mim Tem verdade, sistema da perna Ela reita na rua, bate pro carro Ritmo da peça daqui, ó O crime é um pesadelo do Estado Os polícia não sustentam o alto poder do trapo É o poder paralelo, é o império criminoso É o quadro, é o general de bandido periculoso É buso que eu nunca teco, é munição que nunca acaba Que é só pitbull de aço, da entrada ele não faz Pesadão pelos acessos e fortemente no miúdo Que eles têm de armamento aqui na perna até o topo Nossa filha é milionária, dá pra mar de sem fuzil Esse é o bloco da perna, nós vai ver melhor o rei Todo mundo se impressiona com nosso armamento Pega, a irmão corre pra longe, as piranhas só querem Pega, o cordão brilha no meu pescoço, quase meio quilo de ouro O perfume 2-1-2 me deixa muito cheiroso Bolso pesadão de nota, só peixe, lobo e caltrajado de roupa de time Fique jogador mais caro, croque com pente de 30 Minha cintura é ignorante, quase rasgando a minha camisa lavada Com o bigode fininho, com o cabelo na régua Dia tá 47, que gargalha e nunca treba Viver do jeito que nó gosta, nós vive do jeito que nóis quer Por isso que a tropa da penha é o mais disputado pela mulher Mas não precisa brigar e não precisa discutir Até piru pra todo mundo, é só você dividir Vários querem a nossa glória, mas não querem ter nossa dor Vários querem malolar, não querem passar o que nós passou Eles vêem os nossos ouro, mas não vêem as cicatrizes Espalhada pelo corpo, de muita luta no crime Pra chegar onde nós tá, tu não pode vacilar Tem que ser certo, pelo certo, não trair, não conspirar Respeita os moradores, pular na bala pelo ponte Consideração na penha, é só pra quem faz pulante Respeita os moradores, meter bala pelo ponte Consideração na penha, é só pra quem faz pulante É a família do Márcio, na elica do maluco O brinda do extremeste, só no rajadão do urso Vendo RJTV e no balanço geral Buscando a brinda na penha e entrando no metal É a família do Márcio, vem ao comando O brinda do extremeste, só na rajada do mano Patricinha vem de fora, vem nosso bonde e rente Aê, monsco tá falar do nosso bonde e treme Patricinha vem de fora, vem nosso bonde e rente Aê, monsco tá falar do nosso bonde e treme O R10, tá saindo só o rajadão O sul fortaleceu armamento e munição AK-47, cospi 75 Família PH, tem fábrica de bico Canta G3, usa R de tambor Jó de granada, dá porradão de 62 Eu quero ver, cada ponto 50 a cantar Com o alemão, lá de luca vai sobrar Nós tamo na guerra, é pelo CV Tropa aqui da penha, vai sempre manter É o espetivo do urso que vai sustentar Conexão é complexo e o PH Tô de fuzil de luneta, pente de tamborzão Colete a prova de bala, grana, de munição Mas se sonha com a penha da corda no outro dia Ou sem vigaro, sem luca, sem a alta e sem a serrinha Mais uma vez, eles tão roncando É de lá de longe Mas na guerra, corre igual a treta Quando vê o bonde, mata tranquila Meta do sul é outra É por nova na pica, pau na alta e se foca Eles ficam de longe, mandando um recado Pensando que é brabo Mas se brechar no PH, fica pegado Falta coragem pra vir no penhão Tropa do urso é o teor do peixão Entra aqui na fácil, sai vivo É possível Tu vai vir de urso faminto Falta coragem pra vir no penhão Tropa do fio é o teor do peixão Entra aqui na fácil, sai vivo É possível Vai vir a comida de urso faminto É muita bala no tino É muita bala no tino Mas foi só uma vez Que eles resolveram botar a cara Saiu correndo e entraram na bala É nós que tá, é nós que vai permanecer Mas se vier outra vez Mas vamos é deixar mal na foto Já tamo apertando cheio de ódio E tá no olho, é barulho de três Então diz porquê Eles só ficam só de recadinho Fica montando só no radinho Eu boto a cara, nós vais terminar vocês Para de dizer que vai vir O urubo tá dois e tamo a paz Tresco nunca mais Tresco nunca mais Nem no golpe vocês pisam aqui Que aqui é só verdadeiro que não traga Tresco nunca mais Tresco nunca mais